Agora o negócio está ficando de verdade, desapegamos, arranquei o filtro do twistão e nós vamos testar metanol, vamos colocar metanol para dentro e agora que eu já vi aquele gráfico subir ali, o bagulho já deu um pulo, mas vamos ver esse gráfico subir mais ainda e eu vou fazer com vocês, junto, vocês vão acompanhar o ganho de potência, porque eu vou colocar o metanol no tanque da moto e vou vir fazendo as passadas junto com vocês para vocês poderem enxergar ali o que vai ganhar, o que vai perder, se vai voar peça, eu não sei, eu só sei que você tem que deixar aquele comentário, tem que se inscrever no nosso canal e tem que dar uma olhada nesse vídeo, né? E aí o resto é o resto. É o seguinte, pessoal, para quem não conhece, metanol é um álcool, só que não é o álcool etílico, ele é o álcool metílico, ele é um álcool que tem propriedade totalmente diferente, né? Tantas propriedades, tanta proporção de mistura e o resultado em si é totalmente diferente de um álcool normal. Ele é um combustível que ele é proibido a sua circulação, né? Para o consumidor comum, porque é um combustível altamente cancerígeno, mas é um combustível usado nas competições e é um combustível que realmente quando a gente usa a gente percebe uma diferença legal. Um detalhe sobre o metanol é que a proporção de mistura dele é muito baixa, então você precisa de pouquíssimo ar ou você precisa de muito mais combustível para misturar numa mesma quantidade de ar, comparado com a gasolina ou até mesmo com o álcool. A gasolina vai estar ali, a nossa gasolina nacional que tem álcool junto é batizada, está mais uns 12,5 para 1, né? O álcool é mais ou menos 9, aproximadamente, o metanol é aproximadamente 6 para 1 a sua proporção de mistura. O que eu vou fazer aqui para eu poder usar o metanol, para tornar um pouco viável e diminuir o risco de quebra ou de algum problema aqui nessa moto? Usando o metanol. Levando em consideração que a injeção original da moto não é feita para usar metanol, é feita para usar álcool ou gasolina, né? E como a proporção de mistura está muito distante uma da outra, eu vou usar um recurso milenar. O que acontece? Eu estou usando gasolina comum no tanque da moto, que é a gasolina pura, né? Por causa do último vídeo. Foi um vídeo que eu finalizei o vídeo com a gasolina mesmo. A gasolina, ela é o combustível que vai exigir menos do bico. É o combustível que tem a proporção de mistura bem tranquila e exige pouco do bico. Então eu vou misturar o metanol com a gasolina. Está caro para usar um combustível que exige muito e um que exige pouco. Para conseguir ter uma sintonia e para evitar uma falta, uma quebra aqui na moto. Beleza? E se for a peça, você está ligado no que você vai fazer, né? Vai dar risada de lançar um projeto para vocês. Mas eu acredito que não vai for a peça não, beleza, pessoal? Então é o seguinte, a moto está com a reserva piscando. Eu tirei a gasolina dela hoje. Está na reserva piscando. Eu vou colocar aqui, eu vou passar no Dina para mostrar para vocês ali a potência que vai dar. Vou passar no Dina e na sequência já vou colocar o metanol e nós vamos apagar a cera. Então, está aqui. Vou até apagar todas as curvas para ser uma curva nova. Acabei de finalizar o vídeo no filtro aqui. E acabei de ver potência de verdade vindo aqui no turistão. Torot vai dar uma volta nela. Vamos deixar para dar uma volta no metanolzinho. Olha essa curva. Está acordando o turistão, hein? Que bojão, que foguete que essa moto é de original, cara. Opa! Certinha! E agora? É a hora, né? O ônibus já está trilhando. Vai, vai. Coisa linda, olha só. Filma aí o fluido milagroso. Indo para o tanque da Braba. Show demais, hein? O que mais quer ver? Vocês querem ver isso aí também, né? Fica uma enquete no Insta, o metanolzão bombou. Já agradeço quem está seguindo mais pelo Insta e quem não está seguindo já segue lá. E agradeço muito aos 200 mil inscritos no YouTube. Vocês são monstros demais, sensadores. Vocês é foda, viu? Então, é marcha. E aí, pessoal? Já está no tanque o metanol. Agora eu vou dar uma terceira de cara. Não engolirá muito. Ficilmente ela vai levar a reação de primeira, não é mais? Mas não engolirá muito. Não deixa eu mudar com uma coisa, esse negócio aí. Ficilmente ela vai levar a reação de primeira, não é mais? Eu me confundi, porque a moda é seis marchas, né? Eu vou voltar para a terceira, na cabeça vai voltar duas, né? Mas eu tenho que voltar para três. Já deu um pulo, hein? Olha o pulo que deu ali, não. Vira ali, olha. Olha só que bacana. De 20.7 para 21.4. Já acordou, já, hein? Vamos dar mais de quinta? Certo, certo. Deixar ela ligadinha aqui. Vamos fazer uma análise básica já do que está vindo, pessoal. Do que está vindo. Em terceira marcha, show demais. Vou apagar essa curva azul para não atrapalhar a gente. Olha só em terceira marcha, olha só que pegada que a moto já veio ganhando, hein? Olha que pegada bacana. Olha só que intermediária, como o motor encheu aqui, ó. 18.6 para 19.8. Ganhou um CV nessa intermediária. Ganhou demais de intermediária. A moto vai acelerar muito mais rápido. Muito mais rápido mesmo. Em quinta marcha, olha só que bacana. Intermediária, média. Olha só como a moto acelera mais rápido. Olha aqui, ó. Como o motor encorpou, pessoal. Como o motor encorpou de alta, vem sempre para cima também, ó. Sempre para cima. Que show. Meio cavalinho ali lá no corte. No corte já vem meio cavalo redondo. No corte. É uma diferença muito grande. Tem até uma forma de testar aqui, que é... Deixa eu ver se é uma opção possível. Que é tempo. Distância. Ar, temperatura. Freio, tração. Freio, treinamento. Ah, por distância. Será que é isso? Não, distância vai ser a mesma. Tem que ter a altura. Ah, vamos pegar aqui o torque do rolo. A tração do rolo. Nossa, que absurdo de tração do rolo, pessoal. Isso aqui, ó. Esse gráfico que você enxerga aqui em cima. É a força que a roda exerce sobre dinamômetro. Isso não é torque no motor. É o torque na roda. Ou a tração no rolo. Então isso aqui é o que chega na moto. Tá certo? É o que ele está lendo ali. O que está acontecendo na realidade que está chegando na moto. Não é o torque na ponta do virabrequim. Que passa por vários fatores ali de multiplicação ou mesmo multiplicação. Então, ó. A moto, ela foi aqui, ó. De 10 quilos de tração no rolo. 10.3 para 11.9. A moto ganhou basicamente 1 quilo de torque na roda. 1 quilo de tração no rolo. É um absurdo. Eu acho que vai vir mais ainda. Vamos ver se vai ganhar mais de marro e feijão. Vamos embora. Tá doido? Tá doido demais? Quem tá doido? Então, fechou. Aqui nós podemos encerrar os nossos testes. A princípio ela estabilizou naqueles ganhos lá mesmo. Olha só. Como essa última curva, depois que a moto ficou todo esse tempo esquentando e aquela curva anterior, tá igualzinha. Tá igualzinha ali a curva, ó. Então nós já conseguimos ali dessa moto, pessoal. Moto 100% original aqui, tá? Nós já conseguimos seus 21 CV e meio. Com uma estabilidade curva muito boa. Tirei filtro e coloquei um combustívelzinho mentiroso. Sem remap, sem nenhum tipo de... Injeção flex. Eu amo as flex. Eu amo. Aqui, ó. Meu sonho é colocar a diesel. Vamos colocar a diesel nessa moto no próximo vídeo? Ó, eu quero fazer um vídeozinho de GoPro com ela andando pra ver se ela vai cortar aqui e tá mais fácil. Acho que vai, mas já corta, né? Mas vamos colocar um diesel pra ver o hotel onde vai? Pra ver se ela para. Vamos fazer essa moto parar? Colocar um doido de diesel aqui dentro? O que vocês acham? Já deixa aí nos comentários se é pra nós colocar o bagulho pra DRP mesmo. Mas quer ver? É o bagulho ficar louco. Então tá bom, pessoal. Agradeço demais ali as visualizações, os comentários, as inscrições. Tudo que vocês apresentam pra gente, que é bastante coisa. É uma família que nós temos aí. Espero que vocês tenham gostado desse videozão. E o metanolzinho, se for usar uma motinha, usa um pouquinho de gasolina. Coloca que já acorda na hora, arranca o filtro, desapega. Que bagulho já ficou louco. E eu volto a andar com a motoca pra trazer um vídeo pra vocês ali do resultado também andando. Demorou, rapaziada? Tamo junto!